Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comedificando E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse bolo em formato de coração Ele simula um balão de gazelle Eu peguei um bolo que eu tinha aqui E aí eu misturei ele com creme de mascarpone Pra deixar ele como se fosse um cake pop Então ele vai ficar mais ou menos nessa textura aí Que eu posso apertar e ele vai ficar a forma Daí eu começo a dar a forma pro coração Eu não peguei toda a quantidade, eu peguei uma quantidade maior E deixei um pouco lá porque eu queria fazer dois corações Mas aí dá pra fazer um só maior, dá pra fazer números, número um, dois, enfim Dá pra fazer o que quiser praticamente Quem não for fazer o cake ball Pode fazer o bolo mesmo normal É só esculpir ele com as pontas arredondadas Pra ele dar o aspecto do balão, né, do coração E aí eu vou modelando Até ele ficar na forma que eu quero Depois eu vou Vou abrir Dessa vez eu tô usando fondant Mas normalmente eu uso chocolate de modelar Pra quem já segue o meu canal Já sabe que eu costumo usar um chocolate Também não tem problema Como eu tinha esse fondant em casa Eu decidi usar ele E aí eu coloquei um pouco de Amido de milho pra poder abrir e não grudar Depois é só colocar por cima E aí eu vou Ajeitando Pra que ele fique Bem lisinho Depois eu corto essa saia Que fica o excesso E vou Enfiando o resto Embaixo Pra não aparecer Nada do bolo Se tiver um pouco mais É só tirando o excesso Do fondant Depois de colocar Eu ainda uso Essa ferramenta Pra poder empurrar Um pouco mais Pra Ficar Bem escondidinho Mesmo Não aparecer nada Se sobrar um pouco É só tirar E ajeitando Pra poder fazer as marcações Eu venho com essa ferramenta E aí Eu pressiono bem Na parte de baixo Puxando pra cima Eu uso mais as laterais Dela Do que a ponta Essas são as marcações Mais fundas E aí eu vou deixando Um espaço Entre elas Pra poder Fazer as menores Depois Aí eu vou fazendo Várias Mistrinhas Entre as marcações Mais fundas Essas daí São mais Suaves Elas não são Profundas E aí Agora eu pego Uma faca E vou cortando Ou delineando Uma linha No meio Bem no centro Não precisa Coletar Fazer profundo Só pra ter Essa linha E aí Depois eu passo Aperto um pouquinho Mais Pra ele ficar Um pouco mais fundo Mas dessa vez Sem a faca Pra não fazer Nenhum corte E é só fazer Isso Por todo o coração Pra poder Dar esse brilho Eu misturei Xarope de milho Transparente Com água A mesma quantidade Esquentei Esquentei bem pouco No microondas Só pra poder Derreter O xarope de milho Mas não muito Pra não derreter O fundão E aí Eu passo bem Em todas as cavidades Também O pincel Também tem que ser Um pincel macio Pra não deixar As listras As marcas Nos corações E aí Eu coloquei Umas folhinhas Comestíveis Douradas E colocando Bem randomicamente E pra finalizar Eu usei Umas Morangos E umas Blueberries Com pó comestível Dourado Estão aí Os nossos corações E aí E aí E aí E aí E aí E aí